Chance boa para a equipe de Uarini, olha só, já passou por ali na triangulação, vai chegar, vai tocar, chutou, cruzado, a bola vai entrar e o gol! Gol de Uarini! Anderson! Ele bate cruzado, a bola bate na perna do Ezequiel e entra Matheus! Passa aí para todo mundo, lá vem a seleção, olha o chute, olha o gol, golaço, golaço, o canudo de fora da área, olha o gol, olha o gol, gol de Uarini! E o lateral, já cobrado, o Janderson, manda na área, passa por todo mundo e golaço! Golaço do Rafael! Golaço do Rafael! No último segundo, no último lance do jogo, pelo amor de Deus, Matheus! Pelo amor de Deus, Tony, que jogada, que jogo, que final, goleiro Ezequiel, para tirar do goleiro Jackson e fazer o 2x2, Tony, 2x2, que partidaça, estamos arrepiados aqui, festa da torcida de Canutama, festa do pessoal lá do ginásio da escola Raimundo Parente, que jogo, que jogo, que... Se a gente fosse escrever um roteiro para esse jogo, a gente não pensaria assim, esse é o futebol, esse é o futebol, esse é o esporte que a gente ama! Foi para a batida, Rafael e fez! Lá vai Jonei, bateu na trave! No travessão! Ezequiel, bora ver, se ele é goleiro artilheiro! Ezequiel bateu forte! Bateu no gol! Lá vai para a batida, bateu e defendeu Ezequiel! Ezequiel faz o gol! Ezequiel defendeu o pênalti! Já autorizado! Bateu e defendeu o goleiro! Olha a batida, defendeu de novo! Ezequiel! A seleção de Warini, olha só, Adriano bateu e acabou! 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 Canutama é campeão da Copa dos Rios 2021! Em lábia, em lábia o pessoal torcendo para Canutama. Um abraço aí para... Olha só o vídeo! Olha o vídeo da galera! Olha aí todo mundo na rua! Todo mundo sai para a rua para comemorar o título! Da seleção de Canutama! Cena emocionante, né? Pagando uma promessa ali, o zagueirão Rafael junto com Ezequiel, o goleirão. Canutama é campeão da Copa dos Rios 2021! Pode gritar! Pode gritar para todo o interior do Amazonas! Que a seleção de Canutama é campeã da Copa dos Rios! Vai para a torcida! Vai para a galera! Vai fazer a festa! Hoje, não tem hora para acabar a festa no município de Canutama! Não tem hora para acabar a festa no município de Canutama! Não tem hora para acabar a festa no município de Canutama! Então, vamos lá.